Esta análise é patrocinada por Holly Summers que mesmo se é uma perda corre mais do que aquela gente toda neste jogo e pela Bad Girl porque se eu não pusesse nesta pequena apresentação ela dava-me uma salva Sejam bem-vindos mais uma vez à Sala Testes pessoal Hoje temos aqui um jogo que vai dividir opiniões que é nada mais nada menos do que No More Heroes Heroes Paradise lançado inicialmente para Wii Foi um dos jogos mais maduros e foi o primeiro jogo daquela geração a ter sabres de luz que é uma cena brutal Mas o jogo acabou depois por ser lançado para a Playstation 3 na versão Heroes Paradise já depois de haver uma sequela para a Wii E o que é certo é que todas as controvérsias que foram colocadas nessa versão como o tirar do sangue e todo aquele gore está presente nesta versão Esta é a versão mais sangrenta que vocês podem ter e isso é de facto brutal Uma coisa é certa pessoal Este é um jogo que eu vou começar por dizer já assim de testá-lo que este jogo não tem bons gráficos Os cenários são muito desinspirados Posso começar por dizer que a cidade de Santa Destroy é muito desinspirada Os gráficos não são bons É um cel shading As personagens são bonitas mas tudo o resto é meeeeee História péssima Tipo não há uma camada de história nenhuma Nós jogamos com o Travis Touchdown Um verdadeiro nerd Ele é basicamente aquilo que todos nós teríamos de ser É um nerd mas é um badass ao mesmo tempo Estão a ver? E o Travis Touchdown decide Certo e determinado dia Ser um assassino E portanto mata o número 11 Dos melhores assassinos do mundo O show Helter Skelter E depois aparece uma dama Uma dama bem boa Que é a Silvia Que diz Fantástico agora podes encontrar o número 10 E vais ser um assassino Ranked E aí está a grande Jornada De Travis Touchdown Para se tornar o verdadeiro Melhor mais fantástico Maravilhoso E o melhor Brutamontes De todos os tempos O assassino número 1 Do mundo Eu sei que muitos jogadores fora Não têm muita paciência Pelo menos isso é o que o Bishop O cara do vídeo-store disse Então estou no registro E depois percebo Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Eu estava realmente morto Bada-Bing Ou pelo menos O que deveria ser Até que ela apareceu Seu nome? Silvia Crystal Uma agente Com esta Associação de Watchma Certei Feliz Você está certificado Como o 11º Best Hitman Que vaga para se arriscar a morrer O que é giro Isto faz com que o jogo seja dividido Em duas secções Muito distintas Quando vocês estão a preparar Para entrar numa competição Para então poderem defrontar E matar o próximo assassino Que está na lista O nosso colega Travis Touchdown Pode partilhar as suas experiências Com vocês Em Santa Destroy Que é nada mais nada menos Do que a cidade Onde ele habita Num motel Mal cheiroso E tem uma mota Gigantesca Que utiliza para explorar A cidade Não podem roubar carros Isto não é GTA Só pode andar mesmo Naquela mota Ou andar a pé O que é que vocês fazem Para juntarem dinheiro Uma vez que vocês nem casa têm Não é? Moram num motel O que é que vocês fazem Para juntar dinheiro Para poder então Andar a matar Esta gente toda Fazem trabalhos estúpidos Aborrecidos E muito repetitivos Como andar a apanhar gatos E coisas assim do género Tipo entregar jornais E cenas assim Mas há uns Que são mais interessantes Que é o Por exemplo Missões de assassinato Em que têm de matar Uma série de pessoal E está a andar E assim podem juntar dinheiro Para poder pagar A vossa entrada No próximo nível E mesmo os próprios níveis Que antecedem Uma batalha de boss São também Níveis muito desinspirados Normalmente São níveis lineares Muitos inimigos Carro-me para canhão E vão então Matando E assassinando Aquela gente toda Até chegar ao fim Muito linear Aliás há um nível Que é mesmo um corredor Um corredor Vão sempre assim Andar sempre em frente Sem parar Até chegarem Ao boss Pessoal Este é um jogo De toda 51 E todos os jogos De toda 51 Se distinguem Por um Aspeto Que vai sempre diferenciá-los De qualquer outro jogo Neste caso Vocês quando olham Para No More Heroes Heroes Paradise Vocês vão ver Que tudo o que ele está Neste jogo É completamente louco Completamente inédito Desde o casaco Do cabelo da personagem Desde a sua espada Que é tipo um sabre de luz Em forma de katana Que ele usa Desde o facto De que ele tem Uma coleção De bonequinhas Da ação das animos No seu quarto de motel Até ter uma sega Mega Drive com uma 32x No quarto de motel Até a mota Que é uma estupidez desmarcada Com as falas Que são incrívelmente Parvas e estúpidas E não sei o que O Safe Point O Safe Point É a casa do banho pessoal Vocês que querem fazer save Tente pôr o Travis a cagar Sem papas Sem medos É logo assim que se faz É dar uma ganda caga E para um gajo Que usa katanas Sabre de luz Para depois usar Copos de wrestling Faz todo o sentido Mas não faz mal Porque é brutal Vocês quando estão Em certa distância Vocês podem de facto Andar a arranjar dinheiro Para essas coisas Mas o que é certo É que há muito mais Para fazer nesta cidade Tão desinspirada Podem andar A apanhar dinheiro A apanhar pacotes escondidos Podem andar a encontrar O homenzinho Que vos pode ensinar Novos truques de wrestling O que é muito Muito útil Podem comprar novas armas Comprar novas roupas É tudo Há muita coisa para fazer O que não quer dizer Que vocês se sintam Motivados para fazer Porque como disse É tudo um bocadinho Desinspirado E secante A onda deste jogo Brilha realmente E esta é a razão Por qual as pessoas jogam No More Heroes O que é que foi Estava a carregar a bateria da espada É pelos bosses Este jogo é basicamente Um jogo de bosses Vocês Tudo aquilo que vocês fazem neste jogo Tem como principal A finalidade Lutarem contra um boss Todos os bosses deste jogo São incrivelmente diferentes Incrivelmente satisfatórios De se lutar Dão sempre um bom desafio A qualquer jogador Mesmo que comecem a jogar No modo normal Vocês vão se sentir desafiados Logo pelo primeiro boss Que vão Que vão defrontar São todos muito diferentes Entre si Táticas muito diferentes Têm todos grande variedade De ataques Todos eles Têm a sua personalidade Diferente São todos muito engraçados Mesmo ao estilo de suda 51 É um jogo pessoal Brutal Cada boss tem a sua temática diferente Que se reflete também no nível Por exemplo A Shinobu É uma aluna da escola O nível dela É na escola E ela diz muitas coisas Baseadas na escola E de aprender E coisas assim É muito Muito engraçado É daqueles jogos só Que se não existissem Epá Tinham de sair da mente De suda 51 É um jogo brutal O final do jogo É muito A história é muito confusa Não há quase história nenhuma Até ao final Onde de facto acontece ali Uma grande reviravolta E vocês ficam What the fuck Mas fica mesmo por aí Não há Não há grande motivação Nem sequer se Chegaria a adivinhar Que há uma sequela Mas de facto há uma sequela E infelizmente Eles meio que jogam Um bocadinho Connosco ao Just the tip E ao dizer Que vai haver a sequela Para a PS3 Mas até agora Não vi nada O jogo tem quantidades Absurdas De fanservice As raparigas São todas incrivelmente Sexys Com grandes tetos Memo Até aquela A Holly Summers Só tem uma perna Mas corre mais Do que as outras Todas juntas E diz que lhe vai dar um beijinho Mas no final não lhe dá nada De alhantes com uma granada nos dentes O que não é muito simpático Da parte dela Mas as batalhas são todas incrivelmente divertidas E fantásticas de se fazer Esta versão Heroes Paradise Para além de não ter Os cortes no gore Que fizeram Para as versões Da Wii Tem também Alguns bosses Do No More Heroes 2 Que vocês podem lutar Em pequenas sessões De pesadelos Em que o nosso protagonista O Travis Touchdown Sonha que vai lutar contra um gajo E luta mesmo E esse gajo É novamente um boss Do No More Heroes 2 Não há muito Já para aí 5 Mas são todos muito divertidos de jogar Porque oferecem um nível de desafio Um bocadinho diferente dos bosses normais de história Este pessoal Este é um jogo fantástico É um jogo cheio de falhas Mas reparem Todos os jogos de Suda51 Têm falhas Mas todos eles Nunca desiludem E No More Heroes Heroes Paradise Não desilude É um jogo fantástico Para vocês que gostam de jogos de ação Experimentem No More Heroes Heroes Paradise Para vocês que gostam de jogos Que vos façam rir à gagalhada Experimentem este jogo Gostam de perder tempo Com tarefas estúpidas e repetitivas Nos jogos como eu Às vezes gosto de fazer Joguem No More Heroes É um jogo fantástico Eu não consigo deixar de recomendar isto Ao pessoal que gosta deste tipo de coisas Que gosta de andar na galhofada A jogar E pois é cena muito gira É que vocês podem de facto Jogar isto com o PlayStation Move Eu não sei como é que o controle é Mas os controles são bastante simples Mesmo que o comando é muito, muito simples Ataque baixo, ataque alto, defender E está feito O Travis Touchdown tem Algumas referências embutidas em si próprio À cultura geek E uma delas é O seu modo de super Portanto o Kratos tem o God Mode Tudo o que é aquilo O Dante tem o Devil Trigger E por aí fora Pois é O Travis é um caso interessante Que ele tem tipo uma rolhota Estão a ver Lá em baixo Quando matam um inimigo Já elas vão todas rodando E dependendo dos três símbolos Que vos vão dar Acontece uma coisa gira Que é Porque o The Travis pode se transformar em Super Guerreiro Com cabelo loiro e tudo Brutal Não sei quem é que se lembrou disto Mas essa pessoa devia ser promovida Porque isto é brutal pessoal Joga numa Heroes Heroes Paradise Porque é um jogo fantástico Que vai vos dar imensas Imensas Pai a vontade de umas 20 horas De jogo E por tempo Há uns 5 ou 6 modos de dificuldade Vocês não se vão cansar tão depressa E ainda podem repetir as batalhas contra bosses No modo De repetir as batalhas contra bosses Que é sempre muito giro E é isso Hoje na Sala Test analisamos No More Heroes Heroes Paradise Para Playstation 3 Eu sou o Lardo Manelux Obrigado por verem Até a próxima E cheers